Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, vou estar dando uma dica aí para quem quer criar uma rifa ou um sorteador, pessoal. Se a pessoa quer fazer um sorteio no Facebook, no WhatsApp e não sabe como estar baixando um aplicativo bom, hein, pessoal? Isso aqui você pode criar rifa, fazer bastante coisa. Então, curta e compartilhe o nosso canal, dá uma força para nós aí. Manda aquele like para estar ajudando a estar divulgando o nosso canal e vamos trazer bastante dica, pessoal, para quem está aí querendo um sorteador. Então, vamos lá, pessoal, sem muita enrolação, né, que para o vídeo não ficar muito comprido. Pessoal, primeiro você vai entrar aqui em PreStory. Entrou aqui, pessoal, você coloca sorteador, pesquisa por sorteador, sorteador. Já aparece embaixo aqui, sorteador de números. Pessoal, esse primeiro que apareceu, o primeiro ali que tem aquelas bolinhas, você clica em cima mesmo. Vai estar aparecendo isso aqui, ó, sorteador, rifas, números e mais. Pessoal, você clica aqui, como eu já tenho baixado, eu já vou estar abrindo aqui para estar passando para vocês, né, como que funciona. Mas antes, pessoal, dá aquele curtir aí, ajuda aí a nossa página, né, nosso canal, para estar passando dicas aí para vocês, para estar, né, não estar sofrendo muito aí na hora de baixar alguma coisa. Então, aqui, pessoal, vamos direto na rifa, tem várias opções aqui. Vou mostrar para vocês como criar uma rifa, pessoal. Aqui está aqui, né, aqui já tem uma que eu fiz um teste, eu vou estar criando uma aqui só para estar mostrando como que funciona, pessoal. Aqui você vai clicar em criar rifa, né, eu vou estar colocando aqui, pessoal, teste, só para a gente estar fazendo um teste. Você vai colocar no lugar do teste o nome da sua rifa, né, rifa entre amigos, promoção, o que você achar mais interessante. Aqui, pessoal, você vai colocar um prêmio, dois, entendeu? Vou colocar aqui simples um prêmio, vou colocar uma cafeteira, cafeteira, uma cafeteira. Embaixo, pessoal, começa do zero ou começa do um. Eu prefiro deixar no começar do um aqui, tá certo? Aqui, pessoal, você vai colocar a quantidade de número, a quantidade de pessoa que vai estar, né, participando da sua rifa. Pode pôr 10, 20, 30, 50, até 10 mil pessoas. Mas eu vou estar colocando 50 aqui para... Aqui, pessoal, você vai no Mesh, exibir números em números. Você desmarca a opção 100 piques e coloca aqui a sua chave piques, né, pessoal, para... Pessoal, mas se você for vender sua rifa, você vai ter que receber. E aqui, o valor da rifa, vou colocar 5 reais. Você pode pôr o valor que você quiser, pessoal. Não tem... Aqui, pessoal, embaixo, a data. Tá colocando dia 28, né? Não esquece, pessoal, curte lá, manda aquele like para ajudar o nosso canal aí. E é isso aí. Pessoal, aqui, a rifa está criada já, né? A descrição, você pode pôr o nome, coloquei cafeteira. Se você for pôr mais um prêmio, você pode estar clicando aqui, ó. Aí vai estar aumentando aqui, mas eu, é só um prêmio mesmo. Para não ficar muito longo o vídeo. Pessoal, feito isso, você vai clicar aqui no verde, certo? Falta alguma coisa aqui? falta o prêmio. Acho que é a padeira. Vamos colocar a cafeteira. Cafeteira. Pronto, tá aqui. Vamos ver se tá aqui certo. Aí, vendo que tá tudo certo, pessoal, você clica no verdinho. Aí aqui já tá criado o sorriso. Certo, pessoal? Ela está aqui, ó. Teste. Vamos ver se é essa aqui. Tá aqui. Aí aqui, pessoal, se a pessoa comprou um dos 16, você, se quiser tirar o... Coloca o nome da pessoa, né? José. Vai estar marcando aqui que ele já pagou você. Se ele quiser reservar também, ele pode. E aqui, pessoal, se quiser mandar o comprovante para ele, você clica aqui. Caso contrário, não, você clica no verde. Isso tá aqui, pessoal. Já pronto pra... Quando você for divulgar aí no WhatsApp, no Facebook, o pessoal, quem for comprar já sabe que o número 16 já está vendido. É isso aí, pessoal. Então, espero que tenha ajudado aí. Curta e compartilha nossa página para estar... Nosso canal para estar dando uma ajuda aí. E espero que tenha ajudado e um grande abraço. o que é um grande abraço. E aí, E aí,